Um pouquinho antes da morte do Chorão, vocês ainda estavam gravando o disco? Ou já tinha acabado o processo do último disco? Não, estava gravando. Estava gravando. E como é que foi esse processo de, tipo, putz, perdemos o cara... Nossa. Cara, vou te falar, foi pra gente voltar pro estúdio e finalizar, foram meses. Eu imagino. Porque, se eu não me engano, a gente lançou, foi depois da morte do Champignon, esse disco. Eu não me lembro agora. Teve essa outra porrada, né? Teve, seis meses depois. Eu não me lembro agora a data, porque esse foi um disco que a gente ficou muito... Foi muito difícil trabalhar nele. Eu gravei uma música que se chama Do Jeito Que Eu Gosto, Do Jeito Que Eu Quero, no disco. Eu gravei depois da morte dele. Ali foi um bagulho meio chato. Foi no estúdio do Marcão, inclusive, no Electro Sound, em Santos, que eu gravei. Essa aí foi bem difícil. E teve uma música, agora falando em particular, que se chama Contrastes da Vida. Que essa, assim, eu fui ouvir ela um ano e meio depois. Eu não consegui ouvir essa música. Sabe? Ela batia, ela dava um tapa diferente em mim, que eu tinha que parar, tinha que ir embora, no estúdio eles começavam a mixar, eu ia embora, eu ia na padaria, assim, sabe? Cada um age de uma forma, né? É claro, porque, assim, o Chorão foi uma referência de líder de banda, e como pessoa, enfim, tem toda a história dele, de ele, da música. Ele não foi um cara... Ele era um cara muito autêntico, ele tinha um lado, assim, violento no sentido de falar. Isso, sim. Não uma pessoa violenta. Sim. Mas você percebeu que é um cara que tinha bondade e amava muito o que ele fazia. Muito. Se dedicava muito a isso também. Pra gente, tipo, eu nunca, infelizmente, não conheci o Chorão, mas pra mim, quando ele faleceu, eu fiquei muito chateado, fiquei triste, porque era um nome da música que eu gostava. E imagino você, tocando com o cara... É, a gente conversava muito nas viagens e falava muito. Ele era um cara muito à frente, assim, sabe? Conselhos, um cara muito inteligente. Então, é um cara muito próximo. Quando aconteceu, foi um baque. E o que eu vi, o que você falou, assim, me veio uma coisa na cabeça que é impressionante como a galera que também não teve oportunidade de conhecer ou que não era tão próxima... Cara, muita gente falou pra mim, cara, parecia um tio meu. Então, assim, pela proximidade que causou a morte dele nas pessoas, sabe? As pessoas ficaram mal mesmo com isso, sabe? Bateu mesmo, assim, não é? A perda de um ídolo na música é ser porra, cara. Você fica chateado pra ser fã. As pessoas tinham ele próximo, assim, sabe? Abraçavam ele dessa maneira, assim. Isso foi muito louco, cara. Obrigado.